Eu me namoro com a Bossa Nova, muito longo, porque quando eu era menino, meu pai chegou para os discos do João Gilberto e tal, eu sempre conheci o nome do Tom Jobim, falando com as suas harmonias magistrais, né, Tom Jobim que viveu na fonte de Chopin, dos grandes românticos, que viveu na fonte do Jazz também, do Chet Baker, o Tom Jobim pegou pedaços inteiros do solo de Chet Baker e transformou em grandes canções, o que não diminui, só aumenta o tamanho, porque ele é um grande pesquisador, um amigo também, um cara que abençoou, de uma certa forma, a minha música veio conversar um dia comigo, falou que gostava, quando você faz Bossa Nova aí, você fica, parece que você é da nossa turma, eu achei isso tudo muito gostoso, isso veio em função de uma música que eu fiz de parceria com o Nelson Mota, que é Coisas do Brasil, vamos ver quem lembra, isso aqui é uma música bem gostosa. Fui tão bom te conhecer, tão fácil de querer. triste não te ver por tanto tempo, é bom te encontrar, quem sabe feliz, é a mesma alegria. mais uma vez amor, mais uma vez amor, te abraçar, te apertar, aceita um novo amor, E uma árvore, saudade, coisas do Brasil, coisas do amor Luzes da cidade acendendo o fogo das paixões Um bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro Mais uma vez, amor, você vai te abraçar E uma árvore, saudade, coisas do Brasil, coisas do amor Luzes da cidade acendendo o fogo das paixões Um bar a ter amor, verde azul do vinho Luzes da cidade acendendo o fogo das paixões Um bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro Um bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro Luzes da cidade acendendo o fogo das paixões Um bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro O bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro Um bar a ter amor, verde azul do vinho de janeiro Obrigado.